Eu estou amaldiçoado Por uma adoração Temor e sou Na minha cabeça Um trator no meu coração Destruição Perseguição sem fim Eu quero esquecer que você existiu Pensar nas flores do seu jardim Eu não sei como conseguir não matar você Eu não sei como conseguir não matar você No meio da rua É o furo do pulso A luz da janela É o começo do voo No meio da luz Eu só vejo o escuro No fim da queda Estarei Meu de novo Eu estou amaldiçoado Por uma adoração Temor e sou Na minha cabeça Um trator no meu coração Destruição Perseguição sem fim Eu quero esquecer que você existiu Pensar nas flores do seu jardim Eu não sei como conseguir não matar você Eu não sei como conseguir não matar você 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 No meio da rua É o furo do pulso A luz da janela É o começo do voo No meio da luz Eu só vejo o escuro No fim da queda Estarei Livre de novo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Matar você Matar você Matar você Eu vou matar Você Sim Eu não sei